Vamos ver a câmera escondida, vamos ver. Olha o Luiz Ricardo, ele não sabe de nada. Todo mundo sabe. Essa é a esposa dele. Essa também sabe. É a mãe da Luiz Ricardo, a Marlene. Você que sabe, chefe A. Não depende, essas coisas não dependem de mim. Boa tarde, tudo bem? Problemas aí? Bastante. O senhor quer o senhor Luiz? Eu também. Como vai, tudo bem? Lafayette, tudo em ordem? Tudo bem. Luiz, nós estamos com um probleminha aqui com a sua piscina. Já um tempinho atrás a sua esposa tinha entrado em contato conosco, referente ao Alvará. O senhor Alvará não foi homologado. E nós, infelizmente, vamos ter que embargar a sua obra. Sinto muito, sei que o senhor é uma pessoa pública, já me contaram isso, mas infelizmente... Não vem o caso, mas como o Alvará não foi liberado? Bom, depende do seu engenheiro. Seu engenheiro não procurou a gente no tempo hábil. A dona Zahir deve estar sabendo disso. E, infelizmente, o processo foi parado. Fui cobrado essa semana pela minha chefia e não deu para segurar. Aliás, a gente podia até ter dado um jeitinho nisso, porque eu conversei com você. Não, mas não é por aí, né? Você conversou... Peraí, foi você que esteve aqui? Sim. A primeira vez? Sim. Legal. É ele que eu te falei agora, Lucas. Por quê? Legal, hein? Você sabe que, primeiro... Sim. Eu achei o cúmulo... O que a mulher falou... No carro de lá pra cá pra mim. Como é que você chama? Sobre o quê? Sobre a sua piscina? Não. Sobre o quê, por exemplo? Desconheço o que o senhor está me falando. Mas não foi bem isso que eu... Não foi bem isso que ela me falou. Então, eu estou tentando ajudar. Agora, se a senhora acha que eu não ajudei... Ajudar de que forma? Espera um pouquinho. Deixa eu só entender. Tentei segurar a obra, tentei... Segurar a obra fazendo o quê? Bom, referente a minha função profissional, só eu sei lhe dizer. Só vou lhe perguntar uma coisa. O que o senhor quer saber do superior? Isso aqui é a terra que nós vamos aterrar a sua piscina. Mas nem por um cacete. O senhor me desculpa. Eu não estou dirigindo palavras de baixo galão para o senhor. O senhor me desculpa. Olha, é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa. O que aconteceu, Lafayette? Chefe, você já sabe, o processo estava na mesa. Boa tarde. Desculpa. Mais um, o senhor. Pois não. O que foi que aconteceu? O senhor é chefe? Esse é meu subordinado. É subordinado? Isso. Minha esposa estava me contando que ele esteve aqui em casa semana passada, eu estava viajando. Sim. E ele tentou subornar minha mulher. Subornar a sua esposa? Foi isso mesmo que aconteceu. Mudou de nome? E não foi com grana, não. Você cantou minha mulher. Ô, Lafayette, você está brincando. Presta atenção. Você fez um troço desse? Eu sou um homem casado, entendeu? Eu sou um homem casado, bem casado. Pelo amor de Deus. Trabalho na prefeitura há 13 anos. Eu acho que há algum mal entendido. A senhora deve estar me confundindo com alguém. Eu quero dizer uma coisa para você. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Pois não. Espera aí. Eu sou um homem honesto. Eu também. Eu não canto a mulher de ninguém. Eu também não. Não gosto da propina para ninguém. Eu faço o meu trabalho correto. Perfeito. Agora você foi moleque. Eu acho que o senhor... Na frente do seu subordinado. Eu acho que o senhor está exagerando um pouco, senhor Luiz. Eu não estou. Porque eu não vou duvidar. Um segundo da minha esposa... Concordo com o senhor. ...que o senhor esteve dentro da minha casa... Sim. ...e o senhor cantou a minha mulher. Não cantou. O senhor acha que se eu tivesse feito esse tipo, ou tivesse cometido esse tipo de atitude, eu estaria aqui, fechando, aterrando sua piscina, com a minha chefia, hein? A minha mulher me tirou. A senhora confirma uma coisa dessa? Lógico, eu já falei isso. Onde é que se viu? A senhora tem testemunha disso? Eu não acredito numa coisa dessa. Não é possível. É a tua palavra que eu não lhe conheço, contra a palavra dela, contra a palavra dela, que eu sou casado. Entenda uma coisa. Sim. Eu nunca fui parar numa delegacia. Nem eu. Mas se não tirarem você de perto de mim, o caldo vai entornar. Eu estava tentando negociar prazo com a sua esposa. Que prazo, cara? Você cantou a minha mulher, cara. Amigo, por favor, eu estou na minha função de funcionário público. Função de quê? O senhor está me desacatando, o senhor está tentando me agredir, o senhor está tocando em mim e eu estou sendo educado com o senhor. O senhor não está sendo educado comigo. O senhor não está sendo educado comigo. O negócio é o seguinte, faz favor, vamos ligar as máquinas. Mas aí, vamos aterrar isso aqui. O senhor, por favor, o homem está faltando com respeito comigo. Entendeu? Cara, mas não vai mesmo. Mas vai sim. Vai sim. Vai mesmo. Pode ligar. Ah, mas não vai. Pode ligar, pode ligar. Tem homem aí, tem homem aqui, mas não vai entrar aqui mesmo. Pode ligar, pode fazer o que tiver que fazer. Vamos conversar. Vamos conversar. Sabe, eu acho que... Olha, o Lafayette. A senhora, por favor, deveria conversar com o seu marido. O senhor Luiz, ele está um pouco fora do normal. Por gentileza. Está com os ânimos alterados. Calma. Espera um pouco aí, espera um pouquinho aí. Viu? Calma aí. Porque, veja bem. Chegou uma... A senhora que está falando, não fui eu. Cala a boca, cara. Cala a boca, cara. Cala a boca. O senhor está me desacatando. Cala a boca, vou desacatar até a minha mãe, se for possível. Você está na minha casa. Você está na minha casa. Cala a boca, meu. Exercendo a minha função. Só porque a esposa dele, você acha que só porque a esposa dele pediu, porque ela é bonita ou deixa de ser, eu deixaria. Bonita é um cacete. O senhor está me agredindo. Bonita, bonita, bonita. O senhor está me agredindo. O senhor está me agredindo. O senhor é pra mim. Por favor, eu vou chamar uma viatura de polícia aqui. Você não tem que chamar uma viatura de polícia. Está certo? Porque o senhor está me agredindo. Eu só tentei ajudar. Se o seu engenheiro não faz a parte dele, eu estou fazendo a minha. Faz a tua ajuda, eu não quero. Eu também não. Acabou, então vamos aterrar essa porcaria aqui e pronto. Você vai aterrar porra nenhuma. O senhor me agrediu, né? Você não vai aterrar porra nenhuma. O senhor me agrediu. Você não vai aterrar nada. Ô Luiz. O senhor não vai aterrar nada. Se o senhor me agredir, vai ficar ruim pro senhor. Calma, vamos comer. Você não vai, mas não vai aterrar nada. Vai ficar ruim pro senhor. Não vai aterrar, eu sou do bem. A única água que o senhor vai ver é essa água aqui, porque na piscina o senhor não vai ver mais. Eu sou do bem. Posso falar uma coisa pra você? O que é? Por favor, se você puder vir até aqui, eu vou conversar com você de homem pra homem. Não é isso que você queria conversar? Ah, cara, eu quero. Então vem cá. Mas quero muito. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mas olha dentro do meu olho. Eu vou olhar. Eu vou olhar dentro do seu olho. Você não precisa mais de abit-se, porque o Silvio Santos não precisa mais nada, porque você está no topa tudo por dinheiro. Boa, Toro, Lafayette. Muito bom. Parabéns. Pegaram do Ricardo. Pegaram do Ricardo. Ele está chorando agora. Puta. Ai, 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 ai. Eu vou olhar.